E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a gente, eu sou o Guilherme. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar os bastidores do show do Mumu. A gente vai no show do Mumu lá em São José dos Campos, lá na cidade dele. E vocês vão acompanhar com a gente o show do Mumu, do Mugrilinho. E olha como a Stephon tá agada, gente. Tomei banho hoje, hoje é sábado. É isso, gente. Fiquem com o vídeo, já deixem seus likes, se inscrevam no canal. E é! Estamos aqui pro show do gatinho hoje, olha o style do gato. Vamos, parceiro. Ele é meu segurança, faz aí. Não encosta. Não encosta. Aquele jeito lá. Parceiro, ó, não encosta. Ela é artista. Segurança. Não encosta. Não encosta. A gente também vai se apresentar e olha como que ela tá linda, velho. Olha isso. Não, ela acorda assim. Ah, você acorda assim, vai. Eu acordo assim. Essa é a realidade. Ela acorda no style do bagulho. Eu acorda assim, aí eu só vi, falei, ai, tô atrasada, menina. Ah, e aí, se eu pôs o chapéu, pronto. Eu nem pôs o cabelo, eu só acordei. Ela só veio. Não, ela colocou o chapéu, filho. Bom dia, bom dia. Não, ela acorda no chapéu também. É um jeito de chamar o final. Ele permite o bailão, ele levanta a fuga, ele levanta a fuga, ele levanta a fuga, ele levanta a fuga. Ele levanta a fuga, 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 ele levanta a fuga. Ele levanta a fuga, 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 ele levanta a Cadê? Cadê a dança? Sub-18, Romário Batista Apresenta Murilo Pedro Faz barulho, sub-disunto Sub-18 Sub-19 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 O Murilo e a Cash ficou de gracinha lá na balada, viu? Os dois ficou de gracinha, te agarrar mesmo. Os dois dançando sozinha na balada, sem você. Depois te olha os stories do Murilo, até foto com ela e ele me postou. Tô mentindo, dona Cat. Tô mentindo, dona Cat. Você já viu aí, né, Francieli? E aí, Fran? Quem manda você ir sozinha? A cobra! Ficar aqui sozinha. Ó, vou falar um negócio pra você. Sem brincadeira, sem brincadeira. Você não tem uma amiga do seu lado, não? Você não tem uma amiga do seu lado, não? É a mãe inimiga. Ela ficou todo de agarramento, de cheirinho. Olha esse vídeo lá no canal. Olha o tamanho do chifre grande! Ela tava chamando a mãe do Murilo de sogra toda hora. E a minha sogra me chamou de novo. Olha aí, olha aí. Olha lá. Você tá vendo aí, ó? Nossa, ainda quer mentir que o Murilo é só amigo, né? Vamos! Puxa! Vai corar! Ele é só amigo seu. E aí, Francieli? Vai deixar quieto o bagulho, irmão? Não, não. Se ele fosse seu namorado, você já estaria gravado no Instagram? Oxi! Oxi! Eita que ela adivinhou. Eita que ela me deu um fim na barriga dela, já. Ó! Me puxei. Ui, chutou. Ei, Francieli, você não tem nada a falar, né? Você vai ficar de boa, né? Ó, como eu tô gravada, eu tô com deslizade com esse dojo de leite. É pecado, tá? De não pegar pra gravada. Vai ficar até com rato de leite. Dá uma camada. Chifre deve todo, né? Não, não deve ter. Eu só roubei ele. Vai ficar de boa, né? Então, a chifre deu certo, Francieli. Ó, sabe o que ela fez lá? Sabe o que ela fez lá? Vou contar pra você. Nós chegou lá, ela entrou de mão dada com o Murilo. Ficou pagando de casalzinho. Ficou pagando de casalzinho lá, fazendo stories. Entendeu? Aí tocou a música lá dentro desse Pedrinho. Ela começou a descer até o chão e o Murilo ficou olhando. Ficou olhando? Ficou olhando mesmo. Ficou olhando mesmo. Então, o culpado é os dois, né? Só ela não, viu? É. Eu falo mesmo. Ele também é errado. Segura a bolinha do seu macho. Oxi, oxi. Seu macho. Ouvi, você me dá em cima dele e quer ficar falando dele? Ai, ai. Eu dou em cima dele, mas se ele aceita eu dar em cima dele é porque ele é mais cachorro que eu. Então você tem que dar a bolinha pro seu macho. É, ela não tá errado não, viu? Liga pro Murilo. Cadê o celular? Liga pro Murilo aí. Liga, 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 liga. Vamos tirar a satisfação. Vamos tirar a satisfação já aqui, entendeu? Porque esse negocinho é legal. Não, vou até gravar também. Rapaziada, vocês tem que ver. É que eu gravei pouco lá, mano, por causa da música. Por causa da música. Mas, Fran... Os dois dançando junto achando que era. Mó palhaçada, Fran. Todo mundo achando, Fran. Que a namorada era dela. Cuidado com o outro. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Quando a desculpa que a gente deu, que você não podia entrar lá, podia sim, viu? É a Cat que falou que não podia, só pra você ir sozinha não ir. Verdade. Ela foi sozinha. Só pra você não ir, viu? Gente, não era pra vocês contar meu segredo. Tem o cabelo aqui, Cat. Ninguém sabe o que é segredo. Tem o cabelo aqui? Todo mundo sabe o que é segredo. Tem o cabelo aqui. Ah, tem. Liga. Ele não tá ligando? Ele não tá ligando? Ah, você quer ligar. Calma aí. Ah, não. Se atender a Cat. Se atender a Cat. Vamos lá. A Cat vai ligar. Olha o meu palma. Olha o celular dela, foca de frio. Eu tô achando que a oficial é a Cat e a Fran que tá de penetra, tô achando. Não, eu não vou passar o número dele, né? Porque vai que as meninas aí ficam ligando pra ele. Olá! É a Ciel! Tá de silva do macho que nem é dela. Foi a Ciel, e aí? Pronto. Olha lá, vamos ver. Ela tá ligando, né? Não, pronto. Se ele atender a Cat... Nossa, não tem problema. Tudo que chega, não. Não tem tida também! Não tem tida! Será que tem a terceira na roada? Olha aí, gente. Não atendida, então ele tá falando com o outro? Durando o coração. Ah, não. Ah, Cat. Não! Não! Olha aí, Fran. Fota pra Fran. Olha aí, Francielio. Foto dos dois. Deixa eu ver, Cat. Olha aqui. Incrível! Incrível! E aí, Fran? Você vai deixar barato? Olha, ela tá fazendo uma francha choral que você tá fazendo lá, tá vendo? Não, ela tá francha choral. Da larica. Agora eu vou tirar ela da dupla. Estou falando se ela continuar assim, eu vou tirar a da dupla da team house. Oh! Ela vai levar a da team house. Só na memória? Só na memória? Só na memória? Só na memória? Vou tirar a da dupla da team house. É, mas você vai voltar pra ex house. Oh! O louco! Mas eu vou aí com o Murilo, então eu vou levar ele pra mim. Vai eu e ele pra ex house. Nossa, se ele for de campinas, tá bom. E a team house é aqui. Ele não mora em campinas, né? E se eu fizer, quando você estiver na ex house, eu vou chamar ele pra minha casa. Mas a casa é campinas. É, essa casa é compreensiva. Gente, pera aí. Não adianta vocês ficar rindo à toa assim. O moleque nem atendeu vocês. Nem muitas duas. Ele tá em outra no baile. Ó, vocês querem ver se eu ligar ele vai atender? Vai. Ah, não vai não. Ele era no mínimo que tá ocupado, porque ele não atendeu a Cat. É. Se ele não tá ocupado com a Fran e nem com a Cat, nem tá ocupado. Mas eu tenho uma resposta que faz sentido. Não deu chamando, deu só ligando. Então pode ser que ele seja sem internet ou sem bateria. Essa é sua desculpa pra hoje? Aham, aham. Ô Francelio, eu só queria te passar esse recado, entendeu? A talarica tá sendo talarica mais uma vez. E se você quiser ver eles agarradinho lá, assiste o meu vídeo que eu vou soltar no canal hoje, você vai ver a prova. Os dois agarradinho, ela dançando lá até o Chame-se Pedrinho, entendeu? E você aqui ó, quieta em casa de boa. Passa ou não passa? 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 Não, a gente tava assistindo como que chama a pau? Fica pau. Fica pau. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Passa ou não passa? Tira o C. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A Kete tá laricando a Fran de novo. De novo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você quer continuar acompanhando essa história triste aqui da Fran. A bichinha, tadinha. Tchau gente, até o próximo vídeo, tadinha.